Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula no canal, pro canal, tá? Dessa base aqui peludinha. Vou estar ensinando a confeccionar essa base, que daqui em diante você consegue confeccionar com o bico que você quiser, fazer o acabamento desejado, tá? E olha só, fica bem certinho, vocês me pediram muito e como o canal é movido pelos pedidos de vocês, então vai ser hoje que eu vou estar ensinando a fazer essa base, tá? No peludinho. Lembrando vocês, amigas, que eu faço o peludinho, ó, esse é o meu direito, tá? Não fica tão peludo quanto o meu avesso. O meu avesso fica perfeito, fica super peludinho. Então, eu faço ele no direito e quando eu vou trabalhar o barbante, eu viro no avesso e esse fica sendo, então, o meu direito. direito, porque não meu ponto, o peludinho fica o avesso, não o direito, tá? Então, vamos lá. Ó, esse peludinho que eu vou estar usando, tá sem rótulo, meninas. Eu acho. Esse aqui tá sem rótulo e não sei te dizer certinho, só que aí eu tenho esse daqui, que é esse aqui desse tapete. Então, é o supremo. Então, provavelmente, amigas, esse daqui também é o supremo, tá? É que tá sem rótulo pra eu tá mostrando pra vocês. Mas, vamos lá, então. Ó, a agulha utilizada pra esse fio é a 4 ou a 5. Só que eu só faço com a 3,5, tá? Olha aí. 3,5 dá círculo. Eu consigo tá utilizando no pelinho e no barbante. Eu não troco de agulha, eu faço tudo com a mesma agulha. Aí, vai depender de você, com qual agulha você tá acostumada. É com você, tá? Não mude, não tente fazer com 3,5 se você é adaptado a fazer com outra agulha, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou dar início aqui pra essa base minha aqui, ó. Eu fiz 30 correntinhas de início. Então, eu vou fazer aqui minhas 30 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito, então, as 30 correntinhas, eu vou contar, ó, 4 pra trás. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. E aqui dentro desse, dessa correntinha, eu vou fazer, então, ó, tem que ter 6 pontos altos aqui dentro desse ponto. contando com as 2 correntinhas de início. Então, tem 1, 2, 3. 3, 4, 5, e 6. Vai ser a nossa parte oval do trabalho. 6, tudo aqui. E agora, eu dou a sequência fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Até chegar aqui, na outra ponta. Eu vou seguindo, ó, fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Ó, amigas, então, cheguei aqui, ó, vou fazer mais um pontinho alto, ó. E dentro desse, eu vou fazer mais 5, tá? É o outro lado oval do nosso tapete. 2, 3, 4, 5, e 6. Feito o nosso 6 ponto alto tudo junto aqui, ó, A gente segue fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, ó. Então, a gente segue. 2, 3, 4, e eu vou concluir a minha base aqui. Carreira aqui concluída, eu venho aqui na minha segunda correntinha E faço um ponto baixíssimo. Então, ficou assim, ó. Perfeitinho assim. Deixa eu falar pra vocês, com uma base, com 30 correntinhas, Depois de pronto, feito as minhas... Vamos ver. Acho que foram feitas 5 carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carreiras. Depois de pronto, de seis carreiras, ó, no final, ele vai ter... Põe aí, 42 centímetros, com uma base de 30 correntinhas, tá? Ó, só o pelinho depois vai dar 42 centímetros. Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Naquele esquema de 2 ponto alto junto pra cada ponto aqui da nossa volta. Então, se eu tinha 6 aqui, eu vou ter 12 nessa próxima carreira. É os nossos aumentos. Se você tiver marcadorzinho, quiser tá amarrando um pedaço de barbante pra você não se perder aonde você fez os seus aumentos, é bem legal. Eu dou essa dica pra vocês, tá? Tá fazendo isso. Mas, como eu, aqui, não me perco, então, eu não preciso tá usando o marcador, tá? Então, a gente começou aqui, ó. O barbante peludinho, amigas, é meio difícil mesmo de dar aula, mas eu preferi dar aula com ele mesmo pra vocês terem uma noção, né? Se eu fizesse nesse daqui, eu achei melhor tá fazendo nesse. Então, ó, eu tenho 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, onde é o meu primeiro, eu já coloquei 2. 2, 4, 6, 8, 10. E vou no meu último e coloco mais 2 ponto alto. Ó, então, a gente fez a nossa parte oval. E a lateral, a gente segue sem aumento nenhum, ponto sobre ponto. Até eu chegar lá na outra parte oval, eu volto com vocês. E a repetição que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Cheguei aqui na minha parte oval, vou fazer a mesma coisa. 2 ponto alto pra cada ponto de base. Então, se nessa lá volta eu tinha 6 pontos, nessa eu vou ter 12 pontos. É a mesma coisa que a gente fez lá na outra parte oval. É uma repetição. E aí, feito os 12 pontos aqui, ó, a gente segue trabalhando a nossa lateral, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. E é o nosso último aumento, 12. E a lateral, um ponto sobre o ponto de base. Ó, vou concluir. Cheguei aqui e vou fechar a minha carreira na segunda correntinha do nosso trabalho. Subo duas correntinhas. E aqui, ó, pro próximo, um ponto alto. Então, fica um ponto sozinho e dois juntos. Anotou? As voltas aqui sempre vai ter aumento. E esse é assim. Um sozinho. Opa. Um sozinho e dois juntos. Um ponto alto sozinho. Um ponto alto sozinho. E dois juntos. O aumento sempre vai ser no último ponto, tá? Da carreira de baixo. Um ponto alto. Dois juntos. Até fazer a nossa parte oval. Um sozinho. E dois juntos. Para a gente fazer os nossos aumentos. Mais um sozinho. E dois juntos. Então, se você estiver aí trabalhando com o marcador, estiver marcando a carreira, o meu dá certinho os meus dois pontos juntos. Acabei com os meus dois pontos juntos, tá? Você vai colocando os marcador para você saber aonde começou os seus aumentos. E agora, a lateral, a gente segue um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento. Aumenta só na nossa parte lateral, na nossa parte oval, tá? Aqui não tem aumento. E a gente segue ponto alto sobre ponto alto. E aqui, amigas, repetição. O que a gente fez aqui, um ponto alto sozinho, dois juntos, um ponto alto sozinho, dois juntos. A gente repete aqui e encerra a nossa carreira aqui. Então, eu vou dar a volta no meu e volto aqui para a gente dar sequência na próxima carreira. Ó, já conclui, então, a minha carreira. Já subi as minhas duas correntinhas. Eu gosto de fazer com duas correntinhas. Quem tiver acostumado a fazer com três correntinhas, faça. Mas eu não sou muito fã, porque fica um buraco, assim, e eu não gosto. Então, eu faço com duas. Vou, então, duas correntinhas, se refere a um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, que é sempre o último, vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Então, vai ser do dois pontos altos separados, um ponto alto, dois pontos altos e no próximo, dois juntos. Não tem segredo, meninas. Você seguindo certinho. Eu não faço as minhas marcações, porque eu já estou acostumado, né? Mas se você fizer as suas marcações aí certinho, não tem erro, tá? É só acompanhar aumento sobre aumento e for fazendo os pontos altos separados, como pede aqui, né? Ó, eu comecei com um, nessa carreira é dois. Na próxima carreira é três pontos altos separados. E assim sucessivamente. Na minha próxima carreira é quatro pontos altos separados. Cinco e assim por diante, tá? A gente vai mantendo os aumentos sobre aumento. E aí, vai... E a gente vai tendo os nossos pontos altos aqui separados, tá? Então, essa carreira é dois pontos altos separados. E no último, aumento, ó. Tá vendo que tem dois pontos altos juntos no mesmo buraco? Aqui vai ser o nosso aumento com dois pontos altos juntos, tá? Então, ó. Vamos lá de novo. Um ponto alto sozinho. Um ponto alto sozinho. No próximo aqui, ó. No próximo, dois juntos. E essa, então, foi a nossa parte oval concluída. Ó. Nossa parte oval concluída. Aqui eu vou fazer um ponto alto. pra cada ponto alto de base. Sem aumento nenhum. Quando a gente chega lá na outra parte oval, a gente faz os aumentos que a gente fez nesse lado aqui. Então, eu vou concluir mais essa minha carreira e volto pra dar sequência ao nosso trabalho, tá? Fazendo mais uma carreira. Ó. E tá ficando certinho. E é aquele negócio. O lado direito não é tão peludo. Olha só o lado avesso, como é peludo. E o lado direito, não. Então, na hora que a gente for colocar o nosso barbante, a gente vai virar o nosso trabalho e crochetar no lado avesso o pelinho. Vou, então, encerrar mais uma carreira, tá? Vou encerrar mais uma carreira, pegando na minha segunda correntinha. E vamos dar sequência pra mais uma carreira. Subo dois, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, e no próximo um aumento. Ó, então, ficamos um, dois, três, quatro. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, sozinhos. No próximo, o nosso aumento. Então, ficou um ponto alto, um, dois, três. No nosso quarto ponto alto, a gente faz o nosso aumento. E agora é só repetição pra essa parte oval. Ó, um, dois, três, quatro. Quatro. No quarto, o nosso ponto alto, nosso aumento. Dois juntos. Vamos repetir. Um, dois, três, quatro. Dá certinho, amigas? Ó, no nosso quarto, que tem os dois juntos, nosso aumento. Tá? E a gente, e a gente segue fazendo a nossa parte oval. Ó, um, dois, três, quatro. no nosso quarto, o nosso aumento. Dois juntos. E a nossa lateral, é o que a gente já vem fazendo, sem aumento nenhum. Dois, três, até a gente concluir a nossa lateral aqui de novo. Tá? Então, a gente vai seguindo assim, fazendo ponto alto sobre ponto alto, e nos nossos dois juntos aqui, ó. Na hora que eu chegar aqui nesse último, faço o aumento. Tá? Até aqui, é um ponto sobre cada ponto de base. Nesse último, dois juntos. Aí, faço um, dois, três, quatro. Quatro. No quarto, dois juntos. E sigo até concluir a carreira. Ó, concluí a carreira. E eu vou pra última carreira dessa minha base, tá? Vou subir um, no próximo, um ponto alto. As duas correntinhas é um ponto alto, três, três pontos altos, quatro pontos altos. no nosso quinto ponto, um ponto de aumento. Então, vamos ficar um, dois, três, quatro, cinco, quatro pontos sozinho. No quinto, dois juntos. E essa vai ser a nossa parte oval. Um ponto alto, dois, três pontos altos, quatro. No nosso quinto ponto alto, o nosso aumento. Ó, aqui, amigas, vocês conseguem tá fazendo essa base peludinha do tamanho que vocês quiserem. Vai fazendo esses aumentos em todas as carreiras, pra ele não virar um chapéuzinho, não emborcar o seu trabalho. E assim, você consegue tá fazendo a base do tamanho que você precisar. Certo? Vou concluir a minha aqui e volto pra mostrar pra vocês como que eu faço pra tá colocando a parte do barbante, né? Essa parte aqui, tá? Venho dar, fazer a carreira com vocês. Sobre os aumentos que eu faço quando eu pego o barbante. Concluída a carreira, amigas, eu vou cortar o meu fio. tá? Ó, já vou dar uma embutida por aqui pra não ficar atrapalhando muito. Vou virar o meu trabalho, ó, porque agora eu vou colocar o barbante, vou fazer no barbante na minha parte peludinha, ó, e eu faço assim os meus aumentos. Vou começar aqui, ó, colocar, vou amarrar o meu fio como eu sou acostumada, você faça do jeito que você é acostumado. o nosso, nossa base aqui no avesso, lembrando vocês que é no avesso. Vou subir duas correntinhas e vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Até chegar no nosso aumento na nossa parte oval. Então, eu vou fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Na hora que eu chegar lá no meu, na minha parte oval, eu vou procurar aqui onde vai tá os meus dois aumentos, meu pontinho junto e volto pra mostrar pra vocês o que que eu faço agora. Quando eu troco, pego o barbante, o fio de barbante sem ser o peludinho. Ó, amigas, pra mim ver aonde tá o meu... Se você marcou aí os dois pontos juntos com o marcador é mais fácil. Encontrei os meus dois pontinhos juntos aqui, ó. Encontrei. Eu vou trabalhar um pontinho alto pra cada ponto até o meu último ponto aqui que foi o nosso aumento, ó. Então, tem um aqui e o outro aqui. Esse, então, é o meu último ponto do aumento dos dois. Ó, dos dois tá aqui, ó. Ó, nesse último, então, eu vou fazer o meu aumento. e no seu ponto você conseguir fazer aumento sobre aumento, como a gente não fez cinco pontos aqui embaixo, nesse daqui seria seis. mas pro meu ponto dar certo, não consigo fazer assim. Que que eu faço? Eu mudo a estratégia aqui dos meus aumentos. Faço um e dois pontos altos separados. No próximo, dois juntos. Eu mudo porque no meu ponto não dá certo continuar as sequências de aumento com o peludinho. Que eu tava fazendo aqui no peludinho, no meu ponto não dá certo. Então, eu faço dois separados no próximo dois juntos que é o meu aumento. Ó, um separado, dois separados e no meu próximo dois juntos. Essa vai ser a nossa parte aqui oval com esses aumentos. Tá vendo? ele fica bem certinho, ó. Aí, vem dois pontos altos, um e dois. E no próximo o nosso aumento. aumento. E aí, o quanto de aumento tiver nessa lateral vai ter que ter nessa parte oval, nessa daqui, vai ter que ter nesse lado. O tanto de aumento que você fez aqui tem que ter desse lado, senão o trabalho vai ficar torto, tá? E aí, não é legal. então, vamos seguindo até a gente chegar no nosso último aumento daqui, nos nossos dois últimos pontos juntos. E aí, você pega, conta quantos aumentos tem pra você tá fazendo a mesma quantidade lá na outra parte, na nossa parte oval, do outro lado. Então, a gente vai seguir aqui. Aí, nas próximas carreiras, a gente já consegue tá seguindo esse aumento aqui. E aí, você consegue fazer quantas carreiras você quiser também, na parte, nessa parte aqui, que nem nesse daqui, eu fiz, ó, três, mas aí, você vai mantendo os aumentos e faz quantas carreiras você precisar. Dois, e no próximo, um ponto, dois pontos juntos. Ó, um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinhos, no próximo, dois juntos. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinhos, no próximo, dois juntos. Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho. No próximo, dois juntos. Eu acho que esse vai ser o nosso último. É, ó. Esse daqui, ó. Então, a gente vem aqui e vai contar quantos aumentos a gente fez na nossa lateral, ó. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze e doze. Doze aumentos tem aqui. Então, a gente vai ter que ter esses doze aumentos. Lá do outro lado. Na nossa lateral, a gente mantém ponto sobre ponto. Ó. E fica certinho, amigas. Fica perfeito, tá? Ó. Certinho. Sem repuxar, sem nada. Vou, então, concluir aqui a minha carreira. Fazer as contagens aqui dos meus aumentos certinho. Pra ficar um trabalho certo. Do mesmo tamanho. Concluído, então. Fiz a contagem dos meus aumentos. Tudo certinho, correto, perfeito. Tá? Vamos pra próxima, então. Vou subir. Duas correntinhas. Um ponto alto pra cada ponto de base da nossa carreira de baixo, tá? Vou fazer isso até eu chegar no meu aumento. Na hora que eu chegar no meu aumento, faço um aumento e sigo ponto sobre ponto. Onde tem aumento, eu faço um aumento. Eu vou manter os meus aumentos em todas as carreiras. E assim eu faço por quantas carreiras eu precisar, tá? Eu vou. Dá pra você tá fazendo assim. Ou se quiser fazer com esse detalhe, você vai pegar na alcinha de trás, ó. Tá, ó. Você vai fazer, então, essas carreiras pegando na alcinha de trás. Pra dar todo esse charme na peça. Que eu acho que fica bem legal. Se você não quiser fazer assim. Pegando na alcinha de trás. Você faz desse modo aqui, ó. Tá? Mas assim fica tão lindo, né? Fica bem legal. Pegando assim na alcinha de trás. Mas se você quiser, pode tá fazendo assim. Cheguei aqui no meu aumento. Então, eu faço o meu aumento. E sigo fazendo um ponto pra cada ponto de base. E no meu aumento, dois juntos. Um ponto alto, dois pontos altos. Três pontos altos. No quarto, um ponto junto. Um aumento. Tá, meninas? E assim a gente faz a nossa carreira. E você vai fazer quantas carreiras você precisar ir no seu tapete. Ó. Vou encerrar a videoaula por aqui. Tá? Que aí vocês fazem o acabamento por conta de vocês. Se vocês quiserem fazer adaptações, né? Fazer junções. Essa base aqui é perfeita. E é isso. Ó. Ficou assim. Perfeito. Tá, meninas? A videoaula encerra por aqui. Aproveita pra se inscrever aí no canal. Deixa um link. Deixa comentário se gostou, tá? Deixa um like aí. Um joinha. E comentários, tá? Beijinhos. E até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí O que é isso?